Vou guardar as coisas no bolso e ver Você diz que vem, eu não vou ser, eu vou ver O que você forjou pra mim Valeu demais o mar de quem transou com Deus Como se faz, eu vou avisar você ganhou Em tempos de homenagem aloprou Eu vou pegar outro rumo Entrar nesse jogo do conto Eu vou pegar outro rumo Entrar nesse jogo do conto Eu vou pegar outro rumo Eu vou pegar outro rumo Eu vou avisar você ganhou Em tempos de homenagem aloprou Eu vou pegar outro rumo 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 Obrigado.